Olá pessoal, eu sou Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo complemento para arranjos em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. O molde e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Olha pessoal, aqui eu tenho um pedaço de EVA de cinco centímetros e meio por três e meio. Vou pegar aqui esse pedaço de EVA, vou dobrar ele no meio, olha, aqui eu vou segurar e vou picotar ele bem fininho, olha. Olha, picotei. Olha, aqui tem um pedaço de papel, aqui eu vou fazer o molde da minha folha. Vou pegar esse papel, vou dobrar aqui, olha, no meio desse jeito. A minha folha eu fiz ela conjugada. Fiz ela assim, ó, porque economizou tempo na hora de riscar, porque eu queria duas folhas em cada flor. Olha, em cada flor eu queria duas folhas. E daí, para não ter que riscar muito as folhas, eu conjuguei a minha folha aqui, ó. Dobri o papel no meio. Cortei. Aqui vocês vão cortar no tamanho que vocês quiserem, ó. Pode fazer maior ou menor, tá? Fica à vontade... Fica à vontade... Pra fazer o tamanho que vocês quiserem, olha. Só arredondar um pouquinho mais. Esse aqui saiu um pouco menor do que a que eu fiz. Mas é como eu falei, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, ó. Tá bom? Essa folha, pessoal, já vou usar outro complemento. Já tô com outro complemento aqui. Pra fazer. Já vou usar esse tamanho... Na minha flor. Aqui eu tenho um EVA na cor verde militar. Vou pegar a minha folha e vou riscar. Aqui eu vou pegar a moeda de R$1,00 e vou riscar a cépala. Tudo bem fácil, pessoal. Olha. Recortando a minha folha. Se vocês quiserem a folha menor, pessoal, fica à vontade. Se quiser maior também, fica à vontade, tá? Aqui eu vou pegar a minha tesoura de picotar e vou cortar aqui ao redor. Olha. Aqui eu vou pegar um pedaço de EVA na cor amarelo. Vou tirar aqui essa ponta. Vou cortar pra fazer o miolo da minha flor. Cortei. Aqui eu venho com a tesoura e vou cortar... Aqui vocês cortam na largura que vocês quiserem, tá? Olha. Tem que ser bem fino. Olha, pessoal. Aqui eu usei a tinta rosa. 537, acrílica fosca. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Fazer a flor também na cor que vocês quiserem. E se vocês quiserem também não pintar, fica à vontade. Eu pinto porque fica mais fácil pra mim colar. Então, eu só pinto aqui, ó. Vou vir aqui só de um lado e vou pintar que é pra colar. Assim cola mais rápido. Mas se vocês não quiserem, fica à vontade também. Olha. Pintei aqui só de um lado. Aqui eu vou usar a tinta amarelo ouro. 505. PVA. Como eu falei pra vocês, eu pinto só pra ficar mais fácil pra colar. Ó. Só vou pegar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. E vou pintar aqui só de um lado também, ó. Só pra ficar mais fácil pra colar. Tá vendo? Pintei. Se vocês quiserem pintar do outro lado, fica à vontade. Pra minha folha e sécula, eu vou usar a tinta verde esmeralda 571 PVA. Agita todas as tintas, tá, pessoal? Olha. Vou pegar uma esponja. Tiro o excesso da tinta. Vou pegar aqui, ó. Os dois lados. A pintura é igual, tá? É só um pouco mesmo. Que já vi e já pinto o outro lado, ó. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. Compartilho o vídeo na rede social de vocês. Aqui é só esperar secar, pessoal. E... Pra fazer a modelagem. Aqui eu tenho a minha sépala. A pintura também é bem simples. Só vou pintar aqui no meio, ó. Fazer esse processo aqui, ó. Bem fácil, ó. Dos dois lados. Quero mandar um beijo pra todos vocês inscritos no canal. Todos os grupos Rosa e Uma Artes no WhatsApp, no Facebook. E todos os grupos onde eu participo. Aqui eu vou esperar secar e vou fazer a modelagem. Olha, pessoal. Aqui o meu ferro já está quente. Vou pegar a minha folha e vou encostar aqui no ferro desse jeito, olha. Vou esperar esquentar. Depois dela quente, eu vou pegar aqui no meio e vou fazer essa modelagem, olha. De um lado e do outro, tá vendo? Ficando assim. Como eu não vou colocar arame. Aqui é a sépala. Vou encostar aqui no ferro, olha. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixe um like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Pra ajudar aqui no crescimento do canal. Vou pegar essa sépala e vou torcer desse jeito, olha. Ficando assim. Aqui eu vou abrir. E aqui está a minha sépala, olha. Aqui eu vou pegar cola. Olha, primeiro eu vou fazer assim, ó. Medir. Segura aqui, ó. Vem aqui e passa o cola. E aqui eu vou segurar pra colar. Colei. Vou vir aqui e vou passar um pouco de cola. Vou trazer ela aqui, ó. Desse jeito e vou colar. Fechando a minha flor. Seguro pra colar. Espera um pouco. E aqui está colado, olha. Tá vendo? Que linda. Um complemento bem simples e bem bonito. Aqui eu tenho um arame galvanizado, número 22. Esse arame, pessoal, eu compro do material de construção por quilo, tá? Aqui eu vou dobrar a ponta dele, ó. Desse jeito. Vem aqui, ó. E aperto. Que é pra não soltar. Aqui eu tenho fita crepe. Vou pegar um pedaço pequeno, olha. Vou vir aqui. E vou encapar. Essa fita crepe ajuda o EVA a colar mais rápido, tá? E não sair do arame. Aqui eu tenho minha fita floral. Vou pegar aqui, ó. Bem aqui em cima e vou encapar, ó. Desse jeito. Encapei o meu arame aqui, ó. Vou cortar a fita floral. Vou pegar aqui e vou passar cola mais pra cima, olha. Vou vir aqui... E aqui eu vou tirar o excesso de EVA, olha. Ficando assim. Aqui eu vou passar cola mais pra cima desse... E aqui no pé do arame. Vou vir aqui, ó. Desse jeito. Segura numa posição boa, pessoal. Pra não ficar presa essa... Parte das flores, tá? Pra não prender essa parte aqui da flor. Olha. Aqui eu vou segurar assim. E aqui está o meu complemento. Aqui eu vou pegar a minha cépula. Vou tirar o excesso aqui, ó, pessoal. Eu achei melhor tirando o excesso dessa flor. Se vocês quiserem colocar a cépula assim, também dá pra colocar, viu? Mas assim eu achei melhor. Tirei o excesso. Vou passar cola aqui em cima, ó. E aqui também. Aí venho aqui e vou colar, olha. Desse jeito. Coloquei a cépula. Seguro um pouco. Aqui eu tiro esses... Que sobra. Olha que linda. Venho com a folha. Vou pegar um pouquinho de cola aqui, ó. No meu arame. E um pouco aqui na folha. Aqui eu vou pegar a folha. Desse jeito, ó. Vou dobrar aqui. No pezinho da folha. Encontro uma na outra, ó. E encosto aqui no arame. Olha que linda. Vocês podem fazer em várias cores, pessoal. Eu fiz 90 flores dessa. Olha o tanto. Já tenho umas prontas. E as outras eu vou terminar. Aqui eu tenho um galho que eu montei. Esse galho tem 20 flores. Vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem. Eu fiz bastante flor, porque também eu vou usar em outros trabalhos. Vamos lá montar o galho, pessoal. Olha, aqui eu tenho um arame galvanizado número 16. Aproximadamente aqui uns 40 centímetros. E a fita floral. Vou pegar uma flor e o arame na mesma altura, olha. Da folha. Vou vir aqui. Olha. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. aqui e vocês podem colocar quantas flor vocês quiser que são no complemento de vocês e se você não é inscrito no canal já se inscreve ativo Sininho para não perder as notificações E aí E aí e olha pessoal aqui eu vou colocar a última fileira de flor tá olha uma e duas e três e quatro e cinco aqui no finalzinho tá desse jeito e aqui vai encapar até o final e aqui eu vou cortar a fita floral abrindo as flores aqui eu tenho 21 flor pessoal como eu falei vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem E aí E aí E aí e eu amei esse complemento achei que ficou bem bonito bem delicado a combinar e com bastante arranjos e aí e o muito bonito eu achei que foi bem legal e outros vídeos pessoal vou ensinar para vocês também outras formas de montar ele em arranjos como arranjo também tá bom dá para fazer as lembrancinhas aí para os dias da mãe para dias namorados e para festinha de aniversário fica bem delicado bem legal então pessoal assim ficou o complemento espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa um like compartilha o vídeo da rede social de vocês beijos fica todos com Deus e até o próximo vídeo tchau